Líderes da União Europeia e da Bosnia-Herzegovina reuniram-se esta terça-feira em Bruxelas para avaliar a situação do país com vista a uma possível adesão à UE. O diálogo decorreu num cenário de ceticismo crescente do bloco comunitário em relação ao alargamento, até porque em abril se levantaram dúvidas sobre o compromisso de Bruxelas. Apesar das garantias de que o bloco seguirá a via da UE, o chefe da diplomacia europeia lembrou o governo de Sarajevo que a Bosnia ainda tem muito trabalho a fazer. Também encorajo a Bosnia-Herzegovina a intensificar o alinhamento com as decisões externas e de segurança comuns da União Europeia. Lamento que a taxa de alinhamento tenha diminuído nos primeiros meses deste ano. Não está certamente de acordo com as aspirações para se tornar um país candidato à União União Europeia. De acordo com muitos observadores, o país tem sido lento a implementar as reformas eleitorais e em matéria de Estado de Direito necessárias, bem como em colocar termo à glorificação de criminosos de guerra. Para alguns analistas, as perspetivas de adesão da Bosnia-Herzegovina à União Europeia são mais remotas do que nunca. Morte cerebral em estado de coma catatónico, seja qual for o termo ou frase que usemos, mesmo se recorrermos a eufemismos, é bastante claro que o processo iniciado há mais de duas décadas está em crise profunda e não produziu os resultados requeridos. É necessário repensar o processo, reanimá-lo de forma significativa e perceber o que é que a União Europeia pode oferecer. A cientista política Nedzma Zananovich alerta que mais atrasos nas negociações de adesão serão prejudiciais para a região e apenas jogam a favor das ambições russas e chinesas.